Nesse momento a gente vai falar sobre os quatro pilares do envelhecimento facial. O envelhecimento facial como um todo, ele acontece por camadas e de dentro para fora todo nosso corpo vai sofrendo o processo de envelhecimento. Ele se inicia numa camada, ou melhor, simultaneamente em todas as camadas, mas desde uma camada mais profunda, ele dá início com uma reabsorção óssea, com um aumento de todas as cavidades do crânio e com uma atrofia de todos os ossos da face. Associada a essa reabsorção óssea geral, a gente tem na camada superior a ela uma diminuição da massa muscular. Então pensa num rosto que tem volume, que tem volume ósseo, que tem volume muscular e que vai perdendo esses volumes ao longo, com o passar dos anos. Acima da camada muscular, o que a gente tem? A gente tem uma camada de gorduras e é nessa camada de gorduras que eu tenho uma pitose dos compartimentos de gordura. Então eu tenho uma atrofia dos compartimentos profundos de gordura e uma pitose e um aumento de volume dos compartimentos mais superficiais. Então imagine todo esse processo acontecendo simultaneamente, ele acaba na parte mais externa, que é o que a gente vê no rosto do paciente, vendo uma somatória de todos esses fatores. E para finalizar, na camada mais externa, que é a superfície da nossa pele, a gente tem o processo real de envelhecimento da derme e da epiderme. Mas o que é mais importante dentro desses quatro pilares é o que você, como profissional da harmonização, pode mudar e o que você não pode mudar. Então vamos discutir aqui, um a um, todos esses itens. Bom, com relação à reabsorção óssea, eu posso mudar? Não. Eu posso remediar? Não. Eu posso prevenir? Não. Não. Ele vai acontecer de um modo ou de outro. Com relação à diminuição da massa muscular, eu posso mudar? Não. Com harmonização facial, não. Eu posso remediar? Também não. Eu posso prevenir? Com uma boa alimentação, com cuidados corporais, eu consigo prevenir ou até remediar uma parte dessa diminuição da massa muscular, mas não, ainda não, com o processo de harmonização orofacial. A pitose dos compartimentos de gordura. Eu posso mudar? Não. Eu posso remediar? Prevenir? Não. Eu posso remediar? Bom, aí sim, com o leque de opções dentro da harmonização orofacial, eu já tenho, sim, recursos para devolver a sustentação desses compartimentos de gordura, compensar o volume de perdido nos compartimentos de gordura e reposicionar esses compartimentos de gordura na face. Então, desta camada para a camada mais superficial, a gente tem como intervir com os nossos procedimentos de harmonização orofacial. E o envelhecimento da pele? Eu posso remediar, prevenir ou mudar? Sim, eu posso prevenir, eu posso remediar e eu posso desacelerar com os bioestimuladores de colágeno e com todo um gerenciamento de pele e cuidados que a gente tem com alimentação, com vitaminas, com nutracêuticos, enfim, com os nossos, com o leque dos nossos procedimentos de harmonização, a gente consegue, sim, trabalhar com essa parte mais superficial. Então, nesse conjunto, no conjunto desses quatro pilares do envelhecimento facial, a gente consegue trabalhar nos compartimentos de gordura e na pele, melhorando e desacelerando o processo de envelhecimento do paciente, ok? Olha só, eu quero mostrar para vocês o quão importante é, o quão significativa é essa questão do envelhecimento da face e dos fatores exógenos que estão relacionados com o excesso de sol que a gente toma na pele. Essa figura, ela representa um caminhoneiro que trabalhou por 25 anos dirigindo caminhão, era o trabalho dele e ele tomava sol apenas de um dos lados. Então, olha só, quando a gente duplica o rosto dele, o quanto representa essa falta de cuidados ou esse excesso de sol no rosto desse paciente. Então, isso comprova o efeito nocivo da radiação solar na pele do nosso paciente. Então, hoje, não tem como deixar de lado os cuidados com a fotoproteção, tanto via oral quanto tópicos, e cuidados que a gente pode lançar mão também prescrevendo nutracêuticos. Hoje a gente tem hidratantes intradérmicos que são de uso oral, fotoprotetores que são de uso oral, Então, a gente pode sim retardar o envelhecimento da pele, tomando alguns cuidados e prevenindo de alguma maneira o envelhecimento da pele. Ainda com relação à questão do sol, o sol, a radiação ultravioleta, ela tem efeitos benéficos e tem efeitos maléficos. A gente sabe que o sol é importante, por exemplo, na estimulação da produção da vitamina D e no processo de metabolismo ósseo. Também auxilia no bom funcionamento do nosso sistema imunológico. E quais são os efeitos maléficos? Hum, como o excesso de sol vem as rugas, a pele áspera, ressecamento de pele, aquelas manchinhas que a gente tem tanta dificuldade de tratar e que tanto incomodam, imunossupressão, bem como lesões benignas ou malignas. Bom, se eu subdividir a radiação ultravioleta, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu tirar meu rosto daqui só um pouquinho, vou passar aqui para baixo. A radiação ultravioleta, ela pode ser dividida em radiação UVA e radiação UVB. Quando interage com a pele, esses raios ultravioleta, eles penetram na epiderme, que é essa camada aqui, mais superficial, até chegar na camada da derme. Então, pensem na espessura e na capacidade de penetração que essa radiação ultravioleta apresenta. A exposição prolongada do sol, é lógico, se eu abusar do sol por horas num único final de semana, isso não vai ter um efeito tão significativo do que aquele paciente que abusa do sol por anos e anos a fio, sem tomar nenhum tipo de cuidado. Então, a exposição prolongada aos raios ultravioleta vai interferir no DNA celular, inibindo a expressão gênica, principalmente para a formação de colágeno do tipo 1, que é o melhor colágeno, que é o que a gente quer, e do tipo 3. Quando eu tenho um paciente que faz uso abusivo do sol, os primeiros danos que acontecem podem ser vistos na estruturação das fibras de colágeno. E onde que ficam essas fibras de colágeno? Ficam aqui, nessa estrutura, exatamente onde a gente vai trabalhar. E é onde a gente vê o maior prejuízo para o nosso paciente. Olha só que interessante, um outro detalhe com relação à radiação ultravioleta, vocês podem perceber que o poder de penetração da radiação UVA é muito mais intenso e profundo, é muito mais profundo do que da radiação ultravioleta do tipo B. A radiação UVA tem, na verdade, um maior comprimento de onda, são ondas maiores com menor quantidade de energia, então ela tem um maior poder de penetração e uma menor quantidade de energia. Já a radiação UVB tem um menor comprimento de onda e uma maior quantidade de energia, então ela é mais intensa, só que ela tem um poder de penetração menor. Prejuízo da radiação, do excesso de radiação UVA, envelhecimento precoce da pele, diminuição da elasticidade, fotodermatoses e da radiação UVB, que ela é mais intensa, que tem uma quantidade maior de energia, essa sim pode trazer ao nosso paciente danos ao DNA, para gerar geração de inflamação e ela tem um poder carcinogênico muito maior, ok? Então, vamos tomar cuidado com o sol, vamos fazer uso dos fotoprotetores, tanto tópicos quanto viorais, e é da nossa responsabilidade orientar o nosso paciente com relação a essa necessidade, de ingerir bastante líquido, de tomar bastante água e de fazer alguns cuidados com relação a sua pele, ok? Bom, ainda com relação ao processo de envelhecimento, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo incrível de um profissional francês, que é o Fredange, esse vídeo está postado na internet, e ele mostra uma escultura ao longo dos 25 anos até os 75 anos, onde o profissional que faz a escultura, ele vai mostrando passo a passo, ele vai envelhecendo o rosto da mulher da escultura, e a gente pode observar alguns detalhes importantes que eu quero que vocês me acompanhem aqui, então vamos ver juntos. Olha só que interessante, lógico, ele está trabalhando aí com argila, né? Mas aí o rosto da mulher jovem tem uma proeminência boa de malar, a ponta do nariz bem levantadinha, lábios carnudos, lábios volumosos, à medida que essa mulher vai envelhecendo, olha só que interessante, ele começa a acrescentar material que na verdade representa excesso de tecido de gordura, excesso de pele, ó, as ruguinhas vão aparecendo no canto dos olhos, bolsas infrapalpebrais, que na verdade já estão denotando aí um despencamento dos compartimentos de gordura, olha só, o acúmulo no compartimento naso-labial superficial, que vai aprofundando a ruga de Mário, a ruga, o bigode chinês aqui, ele, esse, essa paciente, à medida que envelhece, essa escultura, à medida que envelhece, olha só, já não tem uma proeminência de malar tão acentuada, a pontinha do nariz já vai tendo uma queda, o volume dos lábios já vai diminuindo, vocês percebem que ele mobiliza aqui a região do temporal, então a região do temporal já vai tendo um aprofundamento, pitose das sobrancelhas, queda do ângulo da boca, tá vendo? E à medida que o tempo passa, ele vai abaixando ainda mais os cantos da boca da paciente, olha só que interessante, ele demonstra ali com argila, na verdade, a pitose do compartimento jaw, que dá aquele budoguinho que incomoda tanto gente aqui nessa região anterior aqui, lateral aumento, os olhos vão tendo uma queda muito grande, pitose de pálpebras, acentuamento das rugas no canto dos olhos, queda do ângulo da boca, e acentuam também aquelas marcas da região do pescoço, e por aí vai, e ele continua, olha só, a mulher vai envelhecendo, vai aprofundando aqui, a região temporal, o malar vai ficando cada vez mais deficiente, e se vocês observarem, olha que interessante, todo o rosto vai derretendo, tudo que a gente tem reposicionado e bem erguidinho aqui, quando a mulher é jovem, aos 35, ele vai tendo um acúmulo aqui nessa região inferior da face. Então, dá uma olhada, finalizando ali o processo de envelhecimento, aparecem as rugas na testa, uma pitose ainda mais acentuada da região do predial e do pescoço, queda na ponta do nariz, diminuição do volume dos lábios, aumento da acentuação do soco naso labial, que é o que vulgarmente a gente chama de bigode chinês, e aí, olha só, que interessante, no final do processo de envelhecimento, eu tenho um rosto derretido, um rosto onde eu tenho uma falta de estruturação, desde os compartimentos mais profundos da face, que são os compartimentos ósseos, com a reabsorção dos ossos, até uma falta, uma diminuição do volume muscular, pitose, queda dos compartimentos de gordura, e envelhecimento extrínseco da pele. Se a gente unir todos esses fatores, então, eu tenho todos os pilares de envelhecimento, que vão de encontro com o passar dos anos. Ok? Então, essa escultura é muito interessante, quem quiser rever, está aí o link para vocês poderem visualizar no YouTube, o vídeo completo, como ele está aqui na aula, e o autor, o escultor, apesar de não ser um profissional da área da harmonização, nos parece que tem um bom conhecimento a respeito da anatomia do envelhecimento da face, porque ele representou de uma forma incrível o processo de envelhecimento facial. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto